Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Roça e hoje meus amigos eu vou trazer um vídeo pra vocês sobre esse tubérculo maravilhoso aqui, esse rizoma riquíssimo em nutrientes e propriedades medicinais. A maioria de vocês já deve consumir, mas talvez não saibam que o inhame tem propriedades medicinais incríveis que vão melhorar a sua saúde como nenhum outro alimento. O inhame, pra quem não sabe, ele é parente da taioba, só que a taioba a gente pode comer as folhas, o inhame não, porque as folhas são tóxicas, as folhas do inhame não devem ser consumidas, apenas as folhas da taioba e muitas pessoas confundem, então sempre diferencie bem as folhas do inhame para as folhas da taioba. As folhas do inhame são mais arrocheadas e tem bastante diferença ali se você olhar nos detalhes, mas talvez você possa consumir sem querer e trazer danos à sua saúde, então sempre tenha convicção que está colhendo a taioba e não o inhame, tá bom meus amigos? E os rizomas do inhame, que são esses aqui, possuem propriedades incríveis aí pra nossa saúde e ele possui um ácido, que é o ácido oxálico, quando cru, quando você cozinha não tem problema, o inhame cozido, você pode consumir à vontade, pode consumir todo dia que vai trazer benefícios maravilhosos aí pra sua saúde, mas ele cru, algumas pessoas têm sensibilidade a esse ácido oxálico, então você deve fazer o teste antes de utilizar ele cru, você pega um pedacinho dele ali, esfrega nos seus lábios, ou ali o extrato dele, o suco, você pega, põe o dedo e põe nos seus lábios, deixa uns 2, 3 minutinhos, se começar a pinicar, se começar a coçar, não consuma ele cru, mas isso são geralmente pessoas sensíveis a esse ácido, a maioria das pessoas não tem problema consumir o suco do inhame cru ou o próprio inhame cru, não vai ter problema, mas se você tem sensibilidade, faça esse teste antes, tá bom meus amigos? E o inhame, ele possui diversas propriedades, ele é rico em carboidratos e fibras, nutritivo, então ajuda muito aí a pessoas que estão com problemas nutritivos, consumir, vai ajudar a melhorar a saúde, alivia os sintomas da TPM, pra mulheres aí que sofrem muito com os sintomas da TPM, você vai ver ali que já tá nos dias de entrar na TPM, começa a consumir o inhame na alimentação sua, cozinha ele ali, utiliza ele todo dia que vai ajudar muito, aumenta a fertilidade, então se você tá com planos aí de engravidar, consuma bastante o inhame, coloque ele na sua alimentação, além de ser nutritivo, vai ajudar a aumentar a fertilidade. O inhame também, ele possui propriedades antitumorais, prevenindo assim o surgimento de tumores ou o aumento de tumores aí no seu organismo, tá bom? Ele também possui ação imunoestimulante, o que aumenta a nossa imunidade, por isso muitas pessoas consomem principalmente o suco, o leite de inhame, quando está com dengue, quando está sofrendo com a imunidade baixa, porque ele aumenta a imunidade, também estimulando o aumento das nossas células sanguíneas, o amadurecimento ali das células sanguíneas, e ele também é rico em ferro, o que combate a anemia, então é excelente para o nosso sistema imunológico. Aqui eu tenho até um aberto aqui que eu cortei para fazer um suco, que eu vou mostrar para vocês e vou explicar como fazer o suco, o leite de inhame, ele por dentro é assim, lindo, né? Um risoma maravilhoso e a natureza é fantástica, nos privilegia com esses alimentos maravilhosos de muito fácil cultivo, tá bom, meus amigos? Você consegue cultivar inhame até em vaso, em saco de ração ali, você colocar terra, você consegue plantar esse alimento maravilhoso aqui e de baixo custo, tá bom? Ele também reduz os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce, também reduz o colesterol, auxilia no controle da pressão arterial, quem é hipertenso, consumir um inhame nas suas refeições é maravilhoso, tá bom, meus amigos? Controla a frequência cardíaca, possui efeito anti-inflamatório natural, prevenindo aí diversas inflamações no nosso organismo, também auxilia no controle do açúcar no sangue, para quem é pré-diabético ou tem a tendência de ter diabetes, consumir o inhame vai ajudar muito, tá bom? Também possui ação sedativa e calmante, prevenindo assim ansiedade e estresse, se você está muito estressado no trabalho, o inhame vai ajudar muito aí a melhorar o seu estresse, melhorar a sua ansiedade, o seu nervosismo, tá bom, meus amigos? E uma dica que eu vou dar para vocês, se for fazer o suco do inhame ou o leite de inhame, utilize ali um suco de laranja, um suco de limão, tem gente que gosta de utilizar água de coco, fica maravilhoso aí você fazer o leite de inhame ou o suco de inhame com água de coco, fica maravilhoso. E você vai obter esse leite aqui, o pessoal aí que tem intolerância à lactose, o pessoal que é vegano, o pessoal aí que é vegetariano, costuma utilizar muito o leite de inhame, esse suco de inhame aqui, muito fácil, muito simples de fazer, você vai pegar um pedacinho desse tamanho, não é, meus amigos, para pegar um inhame grande, esse daqui dá para fazer quatro vezes a sua misturinha e o seu leite de inhame, é para pegar apenas um pedacinho assim, ou um tubérculo desse, pequeno, pouquinho, vai colocar ali dois copos, dois copos desses, dois copos americanos de água, um pedaço desse já descascado, descasca, a gente só quer a parte branca, pode ser cru mesmo, tá bom, se você não tem sensibilidade, lembrando de fazer aquele teste que eu ensinei lá no início do vídeo, coloca o dedinho aqui, coloca nos seus lábios, ou coloca um pedacinho desse na sua boca ali, começou a ter uma coceirinha, começou a ter uma irritação, não consuma, porque você é sensível ao inhame, tá bom, mas não teve esse problema, pode consumir à vontade, um pedacinho desse descascado, lavadinho, coloca no liquidificador, dois copos americanos de água, de suco de laranja natural, de suco de limão, água de coco, você pode fazer da sua preferência, tá bom, misturar ali, pode colocar o líquido que você achar melhor, esse daqui eu fiz com água, dois copos de água americano, um pedacinho de inhame, bate no liquidificador, tá pronto, deixa bater aí dois, três minutinhos, coou, tomou, um copo desse aqui por dia, não exagere, tipo, toma ali por uns 15 dias, vê a melhora ali no seu organismo, tem gente que já faz esse tratamento a longo prazo, mas sempre ali tomando as devidas precauções, e lembrando se você não é sensível ao ácido oxálico, tá bom, então se tiver alguma dúvida, faça esse teste, ah, tá com dúvida ainda, procure o seu médico ali, consumir ele cozido, não tem problema, na alimentação você pode consumir ele cozido, não vai ter problema, ele não é tóxico, né, mas tem pessoas que tem sensibilidade, então se você é sensível, faça esse teste antes, mulheres grávidas não devem consumir ele cru, desse jeito aqui, devem apenas consumir ele cozido, na alimentação, na nutrição ali, e desse jeito aqui, é apenas para as pessoas aí, que estão com a saúde em perfeito estado ali, não são sensíveis ao ácido oxálico, tá bom, se você tem algum problema, talvez você está desnutrido demais, você consumir isso aqui, pode fazer mal também, então sempre faça esse teste, tá bom, deu alguma alteração, se sentiu mal, não tome mais, tá bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, deixa o like aí, fala aí nos comentários para mim, se você já utilizou, se você consome inhame, se você já utilizou esse leite aqui, esse suco de inhame na sua vida, e quais os benefícios que você teve, tá bom, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, valeu.